Fala pessoal, beleza? O Osta Luiz aqui de volta para a nossa quinta aula já do nosso treinamento aqui de robótica quadruíno da escola Microcamp. Sejam bem-vindos aí. E recadinho de sempre, se você não assistiu as aulas anteriores, dá uma olhadinha aqui na lista de vídeos do canal, assista todas as aulas, tá? Porque elas são importantíssimas para você entender tudo o que está acontecendo aqui nessas aulas aqui na frente, tá? Então, assiste aí. Recado dado, vamos continuar. Na aula anterior, nós iniciamos aqui uma programação simples. Eu vou clicar aqui em código, para a gente dar uma olhada como ficou o nosso código aqui. Então, está aqui a nossa programação. Foi uma programação simples só para poder fazer esse LED aqui piscar, né? E hoje, o que eu quero passar para a aula de hoje é o seguinte, é como a gente entender as variáveis aqui dentro do Arduino, tá? Dentro aqui da programação em blocos. Então, nós temos vários tipos de blocos aqui. Eu já falei um pouco, né? Sobre os blocos de saída. Esses que estão na correzinha azul aqui. Já falei dos de entrada, de notação, que são só para colocar comentários. Esses aqui para controlar ou usar nos sensores ou qualquer outro componente que envia informação para o Arduino. o Arduino, o controlar, que a gente tem aqui, na maioria das vezes, aqui as condições, né? Ou contagem, né? Depois eu vou tentar usar esse bloco aqui, para a gente poder entender como é que funciona também. Principalmente o de condição. O de condição, a gente vai usar um botão aqui no Arduino, tá? Para poder ficar fácil de entender. O de matemática, caso tenha alguma operação dentro aqui do código, somar, igualar alguma coisa, né? E variável, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender aí o que é variável. Então, antes de eu explicar o que seria a variável aqui, a gente tem que entender o seguinte. Que todo computador, assim como o Arduino, que também é uma placa de computador, ele precisa ter dois componentes principais para poder fazer isso aqui funcionar. O primeiro deles aí é o processador, que vai dar a instrução, né? Ele pega as informações que estão dentro da memória e executa essas informações, né? Em forma de instrução. E essa memória do Arduino, ela armazena, né? A memória simplesmente armazena informação. E as variáveis são informações, né? A gente precisa da memória do Arduino para armazenar essas variáveis que são informações. São algumas informações que ficam dentro ali da memória salvas ali, guardadas. E todas as vezes que a gente precisa pegar essa informação e usar ela, a gente vai lá, pega essa informação e usa quando a gente quiser, tá? Um outro exemplo aqui. Imagina que nós temos aqui vários pots, né? Poderiam ser dois pots ou três pots. E cada potinho desse contém uma informação diferente um do outro. E as vezes, dentro desses pots, né? Esses pots tem informações que estão salvas dentro da memória. As vezes a gente precisa pegar uma informação do pot 1. A gente vai lá no pot 1, abre ele, pega a informação e usa aqui na programação. Aí depois a gente pode pegar também a informação do pot 2 e usar a hora que a gente precisar. Ou até mesmo do pot 3 e assim por diante. Então, isso aqui foi só um exemplo para a gente entender basicamente o que seriam aqui as variáveis, tá? Agora, eu vou mostrar aqui na prática, utilizando os blocos dentro da programação que a gente já tem aqui e com esse circuito aqui mesmo, como que essas variáveis vão funcionar, tá? E aí vai depender muito do que você quer fazer. Eu vou usar um exemplo aqui de variável, mas a variável pode ser usada de várias maneiras, tá? Então, vamos lá. Dentro aqui dos blocos, lembrando que é só clicar aqui, tá? Em código. Nós vamos vir aqui em variáveis e vamos aqui, ó, criar variável. Aqui vai abrir essa caixinha, nós vamos colocar aqui um nome para essa variável. A variável, o nome que eu vou usar aqui vai ser tempo, tá certo? Vai ser tempo aí. Então, eu vou dar um ok. E olha só, apareceu aqui mais três opções aqui para a gente poder usar também de variável. Então, a variável é até um pouco diferente, né? Ela não é igual às outras, né? Já tem um monte de bloco para usar aqui. Então, a partir do momento que a gente cria a variável, cria-se os blocos aqui também. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa opção aqui, ó, de definir tempo. Eu vou colocá-la aqui em cima, vou encaixar aqui. Eu vou encaixar tudo, já vou te explicar o que vai acontecer com as suas variáveis. Vou pegar essa opção aqui de tempo e vou encaixar aqui. Olha só que legal, ó. Uma outra opção de encaixe que a gente tem aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó. E essa opção também de tempo eu vou colocar aqui, certo? E qual que é a ideia por dentro dessa variável que eu criei aqui? Seguinte, nós vimos aqui no código anterior que o nosso LED, ele pisca, né? Primeiro ele vai acender aqui nesse bloco. Esse bloco fala que ele vai acender, né? Aqui no pino 8 ele vai ligar. Ele aguarda, deixa eu tirar aqui de novo, ele aguarda um segundo ou dois segundos, depende do tempo que você colocar aqui. Ele vai aguardar um segundo nesse caso, vai desligar o LED, vai aguardar um segundo e aí o Arduino vai ligar o LED de novo. E assim sucessivamente, aguarda um segundo, desliga, aguarda um segundo, liga e aí o nosso LED vai piscar. Só que é o seguinte, imagina que se a gente tivesse várias combinações aqui, né? Pro LED aguardar segundos e ligar e desligar, enfim. Imagina que tivesse várias opções aqui pra você alterar o tempo. E se você tivesse que fazer isso, isso ia tomar tempo, tá? Você ia ter que ficar configurando tudo isso, ia ser chato. Então qual que é a ideia por trás dessa variável aqui que eu criei? Simplesmente a gente alterar um valor, tá? E esse valor mudar pra todas as opções aqui de aguardar o tempo. Então eu vou pegar, eu vou encaixar essa opção aqui, essa aqui. E o que que vai acontecer? Todas as vezes que eu mudar o tempo aqui em cima, as duas opções vão mudar ao mesmo tempo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar um. Então quando eu mudo um aqui, quando eu coloco um aqui, aqui também fica um, aqui também fica um. E aqui tá configurado como segundos. Então eu vou iniciar a simulação. E o meu LED vai piscar, né? Igual o tava anteriormente, porém nós estamos usando aqui uma variável agora. Eu posso parar, posso modificar pra dois. Iniciar a simulação, ó. Tá vendo? O LED demora um tempinho mais pra poder ligar e desligar. Se eu colocar mais tempo aqui. Três segundos. Nosso LED vai demorar um pouquinho mais pra desligar. E vai demorar um pouquinho mais pra ligar também. Então quanto mais eu aumento os segundos aqui, mais ele demora, né? E a ideia por trás disso é exatamente isso. Ganhar tempo, tá? Se você tiver muitas opções aqui de alterar essa opção de aguardar, tá? Aqui eu tenho só uma opção de tempo, mas eu poderia criar uma outra variável também, sem problema nenhum. Eu posso vir aqui, ó. Criar a variável. Eu coloquei uma variável de tempo aqui. Eu vou colocar uma de tempo 2. Só pra ficar simples aqui. Tempo 2. Agora eu vou trabalhar com duas variáveis aqui, ó. Eu vou pegar essa opção aqui de novo. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter essa aqui de tempo. E aqui embaixo eu vou trocar pra tempo 2. Ou eu poderia colocar tempo 2 em cima também, não tem problema. Essa opção aqui eu vou deixar de tempo, mas essa aqui eu vou apagar e vou colocar aqui tempo 2. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui 1 segundo e aqui eu vou colocar 2. Só como exemplo. Ou seja, eu usei uma variável pra colocar uma informação e usei uma outra variável com uma informação diferente. Uma de 1 segundo e outra de 2 segundos. Então, vou iniciar a simulação. E nós vamos ver aqui, ó. O LED acende. Ele liga. Demora 1 segundo aqui. Espera 1 segundo. Desliga. Só que antes de ligar de novo, ele vai esperar 2 segundos. Essa é a única diferença. Então, ele vai demorar um pouco mais pra poder ligar. Se eu aumentar, ele vai demorar mais ainda pra ligar o LED. Ele vai desligar e vai demorar um pouco mais pra poder ligar de volta. Tá vendo? Então, é simples. Mas é pra você entender como que funcionam as variáveis aqui. Eu poderia trabalhar com outro tipo de variável também, de forma bem tranquila. Então, é bem simples aqui. Eu vou, numa próxima aula, trabalhar com vocês uma variável um pouquinho diferente. Uma variável com intensidade de LED. Que faz com que o LED acenda aos poucos. Em vez dele acender totalmente, né? Aqui, por exemplo. Eu vou colocar 1 segundo aqui. Vou ligar aqui de volta. Aqui vai ficar normal. Ele vai ficar piscando 1 segundo aqui. Em vez dele simplesmente acender, Totalmente. Eu vou fazer com que ele acenda aos poucos, né? Do apagado aos leves, ele sobe. Chega até o brilho máximo. E depois ele volta. Tá? Do brilho máximo. Até totalmente sem brilho. Tá? Então, ele não vai simplesmente só acender. Depois vai simplesmente só apagar. Então, isso aí é bem legal também. É bem fácil de configurar. Então, só recapitulando. O que é aí a variável? A variável é uma informação que fica salva dentro da memória do Arduino. E essa informação vai ser processada, né? Simplesmente ali pelo processador. O processador vai usar isso aí e vai dar a instrução que a gente colocou aqui. E essa variável é uma informação que fica salva dentro da memória. E a gente pode usar ela quantas vezes a gente quiser, na situação que a gente quiser também. Eu vou parar a simulação. E vamos dar uma olhadinha agora no código. Como que o código ficou, tá? Eu sempre gosto de dar uma olhadinha no código, comparar. É sempre interessante fazer isso aqui. Indico sempre, tá? Então, aqui por exemplo, nós colocamos as duas opções aqui de variação. Aqui as opções de variação também ficaram aqui em cima, tá? Quando as variações ficam aqui em cima, quer dizer que elas são informações globais. Elas vão servir para o comando inteiro. Se elas estivessem, por exemplo, aqui embaixo, dentro da opção de loop, elas só iam servir para a opção aqui de loop. Aqui, ó, nós temos as alterações de tempo. Então, a gente colocou aqui em cima, em cima aqui está declarado aqui as variáveis. Mas aqui nós temos a segunda parte, vamos colocar assim, das variáveis, tá? Que só vão funcionar aqui dentro do loop, onde a gente troca o tempo. Então, dentro do código mesmo, eu poderia simplesmente trocar esse tempo aqui, esse valor de um segundo ou dois segundos aqui, e ele ia trocar aqui embaixo, tá? A única diferença aqui do bloco é que, às vezes, quando esse código aqui é escrito na mão, algumas pessoas, em vez de colocar esse tempo aqui em questão de valor, tá? Número. A gente pode também pegar essa informação aqui. A gente pode pegar, por exemplo, essa palavra tempo e colocar aqui. Assim como a gente está usando aqui no bloco. A diferença é que aqui ele inverteu para números mesmo. Assim como o dois, eu posso pegar esse tempo dois e escrever aqui, ó, tá? Tempo dois. É uma opção também que, normalmente, as pessoas, quando escrevem o código, ela vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, vou voltar aqui para blocos. E era isso que eu queria passar para a aula de hoje, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido a definição aqui de variações, tá? Se não entendeu, assista ao vídeo novamente quantas vezes for necessário. E não esqueça de olhar na descrição do vídeo, tá? Sempre, na maioria, em quase todos os vídeos aqui, vai ter um exercício aqui para você fazer. Beleza? Então, é isso. Até a próxima aula.